Esse é meu rio Os 25 anos da Mora foram comemorados do restaurante La Maison E estivemos lá, Cida Moraes fez a reportagem Esse é meu rio Eu também sou moradora de Copacabana E hoje estamos aqui, numa festa, em comemoração dos 25 anos da Mora A Mora é a associação de moradores de Copacabana Vocês agora vão ver que delícia morar em Copa Tudo que acontece aqui é notícia E se é notícia, é gente carioca Me fala A gente dá uma Copa, associação maior e mais antiga de Copacabana Tem 30 anos Ô meu Deus Sou muito amiga do Salles Amiga de todo mundo aqui Ainda trabalho, sou delegada de polícia também Ih meu Deus, a mulherada está com tudo, hein Temos tanta gente aqui Temos maestro, aliás falando em maestro Oi João Roberto Kelly Prazer Prazer grande também Uma festa tão bonita, né Com certeza Há quanto tempo você mora em Copacabana? Ih, desde que eu me entendo por gente, né Copacabana é o nosso bairro querido, né Acho que é a princesinha, né É uma princesinha Não, pra mim é a rainha, né Rainha, princesa Eu falei porque dizem que Copacabana está envelhecendo Eu digo não, Copacabana está cada vez mais iluminada, mais poderosa Eu acho também É o bairro mais agradável do Rio de Janeiro E vou lhe dizer, a gente que viaja, está habituado a andar por aí pelo mundo Copacabana é um cartão de visitas, né Do Brasil até hoje O mundo inteiro é louco por Copacabana? É verdade sim Com todo prazer a gente pode fazer essa afirmação E carnaval, o que a gente tem de bom aí? Perpentina As musiquinhas novas estão começando a surgir, né Com certeza Aliás, falando em música nova A gente lembra desse hino ao xixi Que realmente valeu a pena Todo mundo hoje canta Porque xixi não pode aqui Essa foi a campanha, né Da TV Globo A gente fez as músicas todas Foi o xixi, foi o porcalhão, né Ô meu Deus Se beber não dirija, né São conselhos úteis, né Que nós demos no carnaval com muito prazer Aliás, a gente está num momento super importante No Brasil e no Rio de Janeiro, né Eu acho que sim Eu acho que tudo que é pra melhorar o povo É bom da gente fazer, né Falando em associação de moradores A gente fala no SAT, né SAT, Sociedade Amigos da Terceira Idade Congrega um grupo numeroso Da turma dessa boa idade Muito participativa aqui de Copacabana E hoje Temos o nosso amigo Salles Também com setentinha Que já está bem incluído Na terceira idade, né Isso A gente queria desejar em nome da SAT Pra ele Muita saúde, felicidade Que ele merece É um cidadão que preocupa Com as coisas As necessidades do bairro Está sempre atuando Falando em associações Falando em moradores Você teria alguma coisa a ver com a Amaleme? Estou presidente Chicão, né Para os íntimos Conta um pouquinho O que vocês estão fazendo O que está acontecendo no Leme Porque às vezes o pessoal de Copacabana daqui, né Falam assim Ah, não vou não Vai sim São grandes parceiros Existe essa união de força Leme e Copacabana Agora Infelizmente Você ser um presidente Você é o elo de ligação Entre as demandas dos moradores Com o poder público Mas aquele fato Quando eu falei infelizmente Porque a gente luta, luta, luta Mas infelizmente Esse poder público nunca existe Existe no papel Na prática Não funciona Porque nós, contribuintes Nós, contribuintes Procuramos lutar Na melhoria da qualidade de vida No coletivo No todo E nada acontece Que infelizmente Eu falo infelizmente Porque eu sou uma pessoa crítica Mas uma crítica consistente E procura Sempre dar razão Quando se tem razão Agora infelizmente Meu bairro é um bairro pequeno Que poderia servir de modelo Mas infelizmente não é É um modelo de zona Porque nós somos o início de Copacabana E nós somos esquecidos De Copacabana Bom, Neuza vai explicar exatamente O que é a Macopa Explica pra gente A Macopa era uma Sempre foi A mais atuante De todas as Formas De projetos Para a Copacabana Sempre atuou De uma forma Muito agressiva Mas infelizmente O nosso presidente Faleceu O ano passado E nomeamos Outro presidente Por eleição E ele nos tem deixado Um pouco abandonados Mas acontece que todas as pessoas Que são da Macopa Estão querendo reviver De uma forma Muito enérgica Para que possamos conseguir Frutos Bem felizes Felizes para a Copacabana Que está precisando mesmo De um apoio Como sempre a Macopa deu E sempre foi muito atuante Nos projetos De Copacabana Tenente Coronel Vamos explicar Cláudio Costa Paft Me fala Hoje aqui você está Comemorando Exatamente o que Bom professor Salles Convidou a gente Para comparecer Eu comandei aqui O batalhão De Copacabana E Leme Por quase dois anos E ele nos convidou Para participar Aqui desse evento Eu estou muito feliz De voltar Nas pessoas amigas Que a gente está Encontrando aqui E o que você acha Da nossa segurança Em Copa Tem que perguntar Desculpa Tem que perguntar Olha Eu sempre venho dizendo Não é porque eu comandei Aqui não Mas Copacabana E Leme São dois bairros Uma segurança muito boa Com a presença Muito ostensiva Da Polícia Militar Nós temos um dos menores Índices de roubo De veículo De todo o estado Só perdemos Para Pádua Então nós tivemos Dois veículos roubados No primeiro semestre Então os nossos índices São os mais baixos Da cidade do Rio de Janeiro Bom A gente já chegou Chegando mesmo Rafael Esse sorriso bonito Conta pra gente O que você anda fazendo Sua parte política É Para quem não me conhece Meu nome é Rafael Gatais Eu sou administrador regional De Rubacabana e Neme Eu estou aqui Para agregar A associação de moradores Perante a junta O município Ver seus anseios Seus desejos Tentar solucionar Os problemas do bairro Que são inúmeros Tentar né São muitos né Isso São inúmeros E quanto aos moradores De rua O que vocês fazem É O nosso maior problema Do bairro Hoje é o morador de rua É O Tioque A gente aponta O nosso maior problema Então esse encargo Fica com a secretaria De assistência social Então eu passo a demanda Para a secretaria E a secretaria Está com uma falta De efetivo Que a gente dá Para vir Em relação aos bairros E eu não sei O que está acontecendo Se estão vindo Migrando de outros estados De outros municípios O que está acontecendo Efetivamente no bairro A gente tem que pesquisar Saber O nosso maior problema Em relação ao morador de rua Também Somos nós moradores Que nos moradores A gente reclama Mas também Dá o colchão Dá o alimento Eu acho que ia fazer a caridade Que ia fazer o bem Dava um abril da prefeitura Então eu acho que A jornada mundial Da juventude Veio para somar Mas o sentimento De ajuda Dos moradores do bairro Aumentou muito Inclusive depois da jornada Você pode ver Com moradora do bairro Que aumentou Realmente o número De assoberbados De moradores de rua Coronel Quantas gemadas Ninguém sabe O senhor possui Quando coloca O seu uniforme Por enquanto duas Duas Coronel São duas Gente Para quem não sabe O que é isso A gente vai explicar Vamos explicar Para o nosso telespectador Bom Na verdade É a identificação Do oficial Da polícia militar E das forças armadas Então são No caso Tenente coronel São duas Que a gente chama De gemadas Que são estrelas Com a parte em volta Amarela E uma outra Estrela Em azul E prateada Então isso aí É a identificação Do tenente coronel Bom E hoje Está vindo aqui Comemorar O 25º ano Da Amora E Falar para a gente O que você acha De Copacabana No geral Olhando rapidamente Como coronel Não Como cidadão Que eu quero saber Na verdade É um bairro Que representa A porta de entrada Do turismo No país Então Já demonstra A importância Do bairro De Copacabana E logicamente Essa importância Demanda também Por parte Da segurança pública Uma atenção Muito grande Até porque Tudo que ocorre Aqui em Copacabana Reflete Para o mundo inteiro Então isso aí Já demonstra A importância Do bairro Bom E assim acontece Todas as festas Aqui nesse bairro Simpático Esse bairro Que tem Moradores Maravilhosos Tem cantores Tem artistas Tem Uma infinidade De gente Como a gente Por isso o programa É gente carioca Como você Contigo Resque Esse é meu rio Esse é meu rio